Oi gente, meu nome é Gabriela, eu sou a Carol Literário e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Remissão da Pena do Patrick Modiano. Bom, Patrick Modiano é um escritor francês, ladalhado com um Nobel de Literatura em 2014. E ele é bem famoso por falar da guerra, porque a infância dele aconteceu depois que os nazistas invadiram a França. Então, esse livro aqui também tem a ver com isso, a Remissão da Pena, inclusive a Remissão da Pena da França em relação à guerra e da infância do Patrick com o irmão dele para com os pais deles. É uma autobiografia ficcional contida nessa novela, que tem algumas coisas reais e algumas coisas criadas pelo autor. Patrick Modiano tem uma importância imensa para a literatura. Essa obra faz parte de uma trilogia publicada pela Editora Record, ao lado de Flores da Ruína e Primavera do Cão, que faz parte da trilogia essencial do Modiano. Mas a Cousaac Naife, falecida, estão os órfãos da Cousaac, também tinha publicado um livro Infanto Juvenil do autor, que chama Filomena Frimeza. Se você gostar de literatura do Infanto Juvenil, eu acho muito legal também esse livro. Mas vamos falar desse aqui. Remissão da Pena, como eu já disse, é uma autobiografia ficcional. Então, as personagens aqui são o Patrick, o irmão dele, que foram deixados pelos pais. O pai do Patrick é um negociante judeu e a mãe aqui é uma atriz. Então, ambos viajavam muito e não podiam cuidar dos filhos ainda crianças, que foram deixados com amigas da família na periferia de Paris, se eu não me engano. O que acontece? Eles tanto sabem dessas amigas, quanto sabem da própria vida, sabem para onde os pais foram, ou seja, nada. E a gente sente esse abandono junto com o Patrick e com o irmão dele. Três amigas que cuidavam deles. A Anne, que era mais amorosa, mas ela tinha vida muito misteriosa. Às vezes ela ia para a cidade, ficava a noite inteira fora, diziam que ela ficava chorando. A mãe dela, Matilda, não tratava bem os meninos. Na verdade, eles não deviam estar lá para ela, para Matilda. E tem a Helene, que era uma amazona, depois se tornou uma artista de circo. E um grave acidente fez com que ela interrompesse a sua profissão. E ela também cuidava dos meninos, que acabavam mentindo sobre quem eram os pais deles. Quando chegavam na escola, a Anne dizia para a diretora, normalmente, que era a mãe do Patrick. E ele não sabia explicar porque tinha deixado, onde estavam os pais deles. Então, tudo que ele sabia falar sobre isso é muito complicado. Porque é muito complicado até para a gente explicar todo esse contexto de abandono. Então, o Patrick e o irmão viviam cercados pelos livros que eles liam. Pela lembrança de um lugar, um castelo, em que o pai deles os levava. E contava histórias de horror. Ele queria visitar aquele castelo porque sabia que alguém lá era amigo dos pais. Por causa dessa lembrança e de uma esperança de os pais voltarem para buscá-los. O que, aparentemente, nunca aconteceu. Ele também é não linear, o livro. Então, a gente conhece um pouquinho da vida adulta do Patrick. Patrick, mas suspensa na obra, introduzida no meio da narrativa, nem no início, nem no final. E é uma leitura bem simples. Aliás, a leitura do Patrick, eu li Filomena Firmeza também, eu senti a mesma coisa. E é uma coisa muito interessante da literatura que tem a ver com guerra, ou que reflete uma história em específico sobre a guerra. Que é uma leitura tranquila, não tem muita dificuldade em relação às palavras que são escolhidas pelos autores. Esse livro diz mais pelo não dito do que pelo próprio dito. Ou seja, as palavras são simples, mas a gente não consegue entender muito do que está acontecendo, porque nem o próprio Patrick entende do que está acontecendo com a França, do que está acontecendo com ele e com o irmão dele, o irmão dele futuramente morre, o que acontece na vida real também. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse livro em relação às lacunas do livro. Porque são as lacunas que indicam quais são os significados mais implícitos da obra. E é disso que se trata a remissão da pena. É uma busca pela remissão do que a França sofreu e do que ele sofreu com o irmão dele. Enquanto isso, no cenário político, econômico, tem a representação das mulheres que cuidam deles, que é misteriosa, ninguém sabe o que está acontecendo. Elas têm dois amigos que ajudam o Patrick enquanto adulto. também é uma imagem paterna para eles, enquanto eles eram crianças. Então, o carro é um objeto de... Nossa, que legal, ele tem um carro. Quando eu crescer, eu quero ter um carro e eu quero ser que nem ele. Ajudou o Patrick em alguns momentos também, que ele odiava outra pessoa e queria fazer mal para outra pessoa. Então, um desses amigos, que é o Roger, tem essa figura paterna, mas ele também é tão misterioso, ninguém sabe como que ele é amigo das mulheres, qual é a razão dessa relação. E é uma coisa tão misteriosa que parece até criminosa. Porque em certo momento eles fogem, enfim, acontece mal para Angolê. Então, é isso. Eu super indico o Patrick Modiano. Ele é um autor bem querido pela crítica também. Não sei se ele faz tanto sucesso como o best-seller, mas esse livro é bem tranquilo e significa muita coisa pelo não dito. Então, se você tem curiosidade, adquira esse livro. Aqui embaixo tem o link comissionado da Amazon com esse livro, que é para ajudar o canal. Também me siga nas redes sociais, no Instagram. Eu publico muitas coisas, tem Sincerão. Aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo, no Twitter. A gente também tem um grupo no Facebook. E agora, como novidade, a gente vai ter um clube literário. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link também. Mas em qualquer uma das bios das redes sociais, tem um link de um formulário para fazer parte do clube de leitura Caralho Literário. Por que é interessante você preencher esse formulário? Porque nesse formulário que você explica qual leitura você gosta de fazer, se não gosta de fazer leitura, só assistir filme, série, tudo bem. Também a gente vai dando um jeito, qual horário é melhor para a sua rotina, quantas páginas por dia você sabe que vai conseguir encaixar na sua rotina diária. Então, ah, eu consigo ler 10 páginas por dia. Ah, Gabi, só consigo ler duas. É no formulário que o clube se entende para conseguir começar a ler realmente o livro e conversar a respeito, se encontrar online, né, semanalmente. E é isso aí. Eu espero que vocês topem, eu espero que vocês participam. Abre as bestas para todo mundo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho